Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, no segundo vídeo do nosso canal aqui, eu queria fazer uma espécie de apresentar o nosso desafio meta literária de 2018. Eu chamo desafio, mas para mim não é um desafio ler livro, eu faço isso mais como uma espécie de meta mesmo, para que eu possa me controlar e saber quais são os livros que eu vou ler mês a mês. Todos os livros, os dois livros que eu escolhi aqui para ler no ano de 2018, eu deixarei embaixo aqui na descrição do vídeo os links para quem quiser comprar o livro na Amazon e quem quiser fazer uma espécie de leitura acompanhada, quem quiser também ler naquele mesmo mês o livro que eu estiver lendo. Então eu fiz o seguinte, peguei dois livros e vai ser um livro para cada mês do ano. Então eu queria começar o seguinte, no mês de janeiro o primeiro livro que eu vou ler é o livro, um clássico da literatura, um dos 100 maiores romances da literatura inglesa, segundo a revista Times, que é o Laranja Mecânica do Anthony Burgers. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar desse livro, mas por causa do filme, do Stanley Kubrick de 71, se não me falha a memória, o filme eu já assisti, é muito bom, mas eu quero me dedicar agora a conhecer a obra literária. Então esse é o livro do mês de janeiro, Laranja Mecânica, até entre os clássicos da distopia do século passado, e certamente esse é um livro que eu estou muito interessado em ler. Então o livro do mês de janeiro é Laranja Mecânica. No mês de fevereiro, o livro que eu vou ler, que eu escolhi aqui da minha biblioteca, da minha humilde biblioteca, digamos assim, é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro é um livro que há muito tempo já está na minha biblioteca e agora, no mês de fevereiro, eu vou me dedicar à leitura desse livro. Eu lembro quando eu fazia a universidade, a faculdade de liga inglês, eu tinha uma professora de literatura inglesa, Tânia, ela sempre, sempre, ela comentava, vocês têm que ler Jane Austen, vocês têm que conhecer Jane Austen, para que professora Tânia, se a senhora estivesse nesse vídeo, finalmente eu vou me dedicar a ler, a conhecer a obra Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. No mês de março, o livro que eu escolhi para ler é um livro que já estava no meu carrinho da Amazon já há algum tempo, que é Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Pelo pouco que eu li aqui, o Ken Follett é um historiador também, e aqui nesse livro ele vai narrar uma espécie de como é que se dá o dia a dia, como é que se dá o envolto da relação entre as pessoas na construção de uma catedral gótica do século XII, exatamente, na Inglaterra dos meados do século XII. Então ele vai mostrar como é que se dá as relações entre as pessoas, entre a aristocracia, entre a burguesia, enfim, entre os plebeus, em torno e em volta dessa construção, dessa igreja, dessa, digamos, dessa construção religiosa gótica do século XII. Então assim, é um livro, não vou dizer que ele é pequeno, mas esse é o livro do mês de março e eu estou muito ansioso para ler esse livro. No mês de abril, o livro que eu escolhi é um livro que tem um filme, o filme até com o autor do Will Smith, que é o Eu Sou a Lenda do Richard Madson, né? Acredito que ninguém nega que geralmente o livro ele sempre é mais aprofundado, mais detalhado, até mesmo agrada mais do que o filme em si. Mas então esse aqui é o livro do mês de abril, que é o Eu Sou a Lenda do Richard Madson, né? Tem aqui uma frase aqui do Stephen King se referindo a ele, que é Livros, entre aspas, né? Livros como Eu Sou a Lenda foram inspiração para mim, né? Então se o Stephen King fala que se inspirou de certa forma nisso aqui, então é um livro que certamente merece a nossa atenção, talvez, né? No mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu vou ler um cara que eu tenho muito... Assim, quando eu tive contato com ele, a primeira obra que eu tive contato com ele foi um livro chamado Duas Narrativas Fantásticas, que é do Dostoyevsky, e agora eu vou ler Contos Reunidos no mês de maio, né? Eu já tive algum certo contato com a literatura russa e muito me conquistou, digamos assim, né? A forma como os russos escrevem é, para mim, primorosa. Então no mês de maio eu vou ler o Contos Reunidos do Fyodor Dostoyevsky, né? Vou deixar aí embaixo a minha descrição desse livro para quem quiser comprar na Amazon, né? No mês de junho, eu sempre separo um livro, digamos assim, grande, gigante, né? E de preferência que seja um clássico da literatura universal, porque é o mês que eu, como professor, estou de férias, de certa forma, né? Então o livro do mês de junho é o livro Vitor Hugo, um livro de Vitor Hugo, Os Miseráveis, né? Eu confesso que eu nunca li nada, o máximo de contato que eu já tive com Os Miseráveis É aquele filme musical que até tem o ator lá do Wolverine, o Hugh Jackman Gostei muito do filme, eu sei que algumas pessoas não gostam do musical, enfim Essa é a única experiência que eu tenho com, digamos assim, com a obra de Vitor Hugo, com Os Miseráveis Então no mês de junho, o livro que eu irei ler é Os Miseráveis, né? Ele é um livro, é grande, né? Digamos assim Mas também eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra quem quiser comprar Essa edição, infelizmente, não é mais possível comprar Porque ela é distinta com o Isaac Naif, que não mais produz esses livros fantásticos Muito bem produzidos, muito bem feitos Mas eu vou deixar com certeza aqui embaixo um link de outra edição, digamos assim Pra quem quiser fazer essa leitura junto comigo Então o mês de junho é Os Miseráveis No mês de julho, né? Eu, como um certo fã da literatura inglesa, eu tenho uma outra paixão Eu gosto muito de William Wallace Um dos meus filmes preferidos é o filme do William Wallace Coração Valente, Braveheart, com Mel Gibson Então assim, esse livro é O Rebelde, do Jack White Livro 1, porque pelo que eu andei pesquisando tem outros livros que ele aborda outras personalidades históricas Então aqui nesse livro ele vai falar um pouco sobre Na verdade ele vai apresentar a história do William Wallace Que foi um, digamos assim, um revolucionário da Escócia Que lutou pela liberdade da Escócia Então assim, é um livro que certamente eu já estou praticamente já meio que enamorado por ele Então o livro do mês de julho é O Rebelde de Jack White Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de William Wallace No mês de agosto O livro que eu separei aqui É um livro, na verdade, editado e organizado por George Martin Do Game of Thrones, Crônica de Gelo e Fogo Que é Mulheres Perigosas É um livro grande também Mas o que eu observei, o que mais me chamou a atenção desse livro É que ele é uma antologia, ou seja, ele reúne vários contos De vários autores E todos os contos tem como personagem principal as mulheres Então assim, e aqui ele vai dizer que Nesse livro ele vai apresentar mulheres dos mais variados espectros Dos mais variados pensamentos, personalidades, enfim Então assim, é um livro que somente pela sinopse Meio que já me conquistou Eu gosto muito dessa temática, fantasia Então é legal também ver as mulheres Meio que sendo talvez protagonistas das histórias Então é um livro que certamente Vai me chamar muito a atenção Na verdade só a capa já me chamou muito a atenção E esse aqui é o livro do mês de agosto No mês de setembro O livro que eu vou ler Esse aqui foi um livro totalmente aleatório Eu escolhi lá na Amazon Nem sei muito do que se trata É um livro do Emanuel Carreire Chamado Limonove E aqui ele vai contar a história Aqui tem dizendo que Limonove Aqui fazendo uma breve apanhada aqui Limonove não é um personagem de ficção Ele existe, eu o conheço Ele foi delinquente na Ucrânia Ídolo do underground soviético Mendigo Depois mordomo de um bilionário em Manhattan Escritor da moda em Paris Ou seja, pelo que eu sei O Limonove é um cara que já foi um pouco de tudo E eu acho que certamente É que ele vai apresentar Talvez, creio eu Estou fazendo com a dedução De como foi essas experiências Nesses mais variados lugares Em que o Limonove passou Então esse aqui é o livro do mês de setembro É Emanuel Carreire Limonove No mês de outubro Que é o mês, digamos assim, do terror Eu sempre gosto de ler um livro Voltado à temática do Halloween Então o livro do mês de outubro Que foi o livro que eu escolhi É o Frank Stein Ou Prometeu Moderna Da Mary Shelley Eu tive um certo contato com esse livro Na faculdade de língua inglesa Na matéria de literatura inglesa Mas eu leio somente alguns pedaços Então agora no mês de outubro desse ano Em 2018 Eu vou ler o livro da Mary Shelley Frank Stein Ou Prometeu Moderna Todo mundo sabe, creio eu Que esse é um livro Um dos grandes clássicos da literatura universal Uma outra curiosidade É que a Mary Shelley Quando escreveu esse livro Ela não usava o nome Mary Shelley Ela usava um outro nome Porque meio que escondia o nome dela Porque as pessoas tinham preconceito Com autoras femininas E aí depois de um certo tempo É que saiu edições com o nome Mary Shelley Então esse é o livro do mês de outubro Do mês de novembro Eu sempre tenho Me dedico um certo tempo no meu ano Para ler alguns livros sobre Digamos assim Sobre experiências em alguns países E esse aqui é o livro que eu escolhi No mês de dezembro É um best-seller da New York Times É Without You There Is Not Us E aqui ele vai falar o seguinte Que é uma espécie de relato De uma professora De um intérprete Na Coreia do Norte Então ela vai contar o dia-a-dia De como é viver Sobre o domínio Do ditador norte-coreano O Kim Jong-joo E aqui ela vai falar como era o seu dia-a-dia Como era viver nesse país Talvez não O país mais fechado do mundo Com alta repressão Alto controle de censura Sem liberdade de expressão Sem liberdade de manifestação Sem liberdade de credo Então o livro Não tem ele versão em português Só tem ele versão em inglês Mas eu vou deixar de toda forma Aqui embaixo desse vídeo A descrição Desculpa O link para quem quiser Adquirir esse livro No mês de dezembro O livro que eu vou ler Infelizmente ele não está aqui comigo Eu não consegui pegar ele Eu esqueci ele Em algum lugar Que eu ainda vou procurar por aqui Que é O admirável mundo novo Do Aldo Huxley Esse livro é considerado Um dos grandes clássicos Da distopia Ao lado do 1984 Do George Orwell Do Fahrenheit 451 Até do próprio Laranja Mecânica E é um livro Que eu nunca tive a oportunidade De ler Então no ano de 2018 Vai ser o último livro Que eu vou ler Vai ser o admirável Mundo novo Do Aldo Huxley Bom Por esse vídeo é só Todos esses 12 livros Que eu falei Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição desse vídeo Os links para quem quiser comprar Na Amazon Caso você queira comprar E fazer a leitura acompanhada Ou se você já leu E quiser também ter sido Algum comentário Fique à vontade aqui embaixo Mais uma vez Críticas e sugestões São mais do que bem-vindas Se gostou Deixa seu like Compartilha Mostra para sua mãe Para seu pai Para seu vizinho E é isso Até a próxima Tchau, tchau